Pessoal, eu coloquei alho aqui e abóbora, agora eu coloquei arroz e vou fazer um arroz com abóbora. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito gostoso. E é saudável também, gente. Sempre eu tô fazendo. Ainda tô refogando o arroz, ó. Já tá saindo o amarelinho da abóbora. Gente, eu não gosto tanto de abóbora, mas isso aqui parece que tá tão gostoso, tão brilhante e cheiroso. Agora eu vou colocar água e um pouquinho de sal. Vou colocar a água assim. Não medir, eu não vou medir a água não, pessoal. Vamos pra cima da... É, me dá uma olhada aí, um tanto de água assim, ó. Cobrindo o arroz, né? É. Eu não gosto dele também mal, gosto dele durinho. Bom, gente... Vou deixar aí pra cozinhar. Aí vai do seu gosto, né? Você que sabe se você vai fazer uma porção só pra vocês, se você vai fazer uma porção pra sua família, você que sabe, gente. Aí você coloca a quantidade que você for fazer. Agora um pouquinho de sal, né? Pronto. Pronto. A hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal. Arroz já tá pronto. O arroz com abóbora. O chervé tá congelado. Mas eu vou colocar. Acho que não. Aí, pessoal, o arroz tá pronto. Coloquei umas pimentas. As pimentas aqui no arroz, pra gente comer com arroz. Gente, eu acho que essa... Esse aqui vale o seu like, vale a sua inscrição aqui no canal. E vale pra você compartilhar ainda. Todo mundo vai amar, gente. Vai mesmo. Aqui é a sementinha, tá, pessoal? A sementinha da... Da pimenta. Da pimenta. Essa pimenta chama pimenta biquinho. Ela não arde tanto. Ela não arde nada. É. Por isso que a gente pode... Ela só é gostosa, mas não arde. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Deixa eu ver. Deem um like aí pra gente. Fique com Deus e um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.